O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o sábado de sol para passear hoje em Brasília. De capacete, ele tirou amanhã para dar uma volta de moto no jardim do Palácio da Alvorada. Teve espaço de sobra para fazer o percurso com segurança, sem sair da área da residência oficial. Após alguns minutos, o presidente parou para conversar com apoiadores. Deu autógrafos, cumprimentou as pessoas e voltou para o Palácio. E o presidente Bolsonaro também disse hoje que vai suspender a propaganda a favor do pacote anticrime, se essa for a vontade do Tribunal de Contas da União. Parlamentares da oposição entraram no TCU com uma ação contra a campanha publicitária. Eles alegam que o pacote anticrime ainda é um projeto de lei, não um programa efetivo do governo, que justifique a verba de 10 milhões de reais para a propaganda.